Bom dia, bom dia rapaziada do canal, André FZ na área, hoje nós vamos até a cidade de Três Rios, estamos aqui com a Suzuki R, vou começar a subir aqui a Serra de Teresópolis agora, serra que dá acesso aqui entre Teresópolis e Itaipava, estou aqui ó, próximo ao quebra frasco aqui, próximo ao DPO, e aqui começa a subida da Serra de Teresópolis para Itaipava. É uma serrinha bem bacana, um ponto aí turístico para motociclista de todo o Brasil. Esse lado aqui da subida, eu acho um pouco menos interessante que o lado da descida de Itaipava, acho que esse lado aqui tem um visual menos agradável que o de lá, de lá dá para ter uns mirantes, tem uns lugares melhores para parar, mas isso aqui também é interessante, não deixa de ser interessante, principalmente esse início aqui, que é onde podemos observar vários condomínios, várias casas de luxo aí, então vamos nessa, vamos comigo até a cidade de Três Rios, eu zerei aqui o odômetro parcial para ver quantos quilômetros são, desde aqui do início da serra até lá o topo, lá onde começa a descer. Quando chegar lá no topo, vou mostrar para vocês quantos quilômetros quilômetros foram e quanto tempo eu levei, né? Saí dali do começo já eram 6 e 5 e agora são 6 e 9. Vamos com a gente. Estou aqui com a Suzuki, estou indo trabalhar, são aproximadamente 85 quilômetros até a cidade de Três Rios, onde eu vou trabalhar hoje e depois mais 85 para voltar, dando um total aí de cento e setenta quilômetros. Caramba, é um saco ali no meio da rua, vou tirar esse saco daqui porque pode ser que derrubbe algum motociclista aí, cara. Perigoso parar aqui, mas vou ter que parar. Esse aqui, o que será isso? Parece lixo, deixa aqui. Pelo menos aqui não corre o risco de derrubar um motociclista aqui no meio dessa curva aqui. Vamos nessa. Vai ter que caído de algum carro aí, de algum veículo. Não acredito que alguém tenha jogado ali no meio da rua de sacanagem não. Deve ter caído. Quero crer que tenha caído. Mas é isso aí. Como eu ia dizendo, nem sei mais o que que eu ia dizendo. É, são cento e setenta quilômetros, né, ir de volta daqui para Três Rios. E vamos que vamos. O motinho vai subindo aí de boa, de quinta. Mas tem lugar que eu tenho que jogar a quarta, que ela começa a ficar meio fraca. E eu também não estou esgoelhando muito, né. Estou aqui na faixa dos sessenta quilômetros. Não dá para... Não dá para acelerar muito aqui não, porque tem muita curva. E esse horário também costuma ter uns caminhões pesados subindo aí. Então, tem que ficar de olho. O sol está começando a surgir. Estou com um pouco de frio aqui nas mãos, cara. Minhas luvas estavam molhadas, que eu peguei chuva e acabei botando para secar e esqueci. Não peguei de volta. Mas, enfim. Daqui a pouco esquenta. Só até ali que deve estar esse friozinho. Na hora que começar a descer para Itaipau, já vai estar quentinho. É melhor. A serrinha aqui é um clima bem agradável. Um climazinho, friozinho. Acredito eu que deva estar aí uns vinte e dois, vinte e um graus agora. Está bem geladinho. Muita vegetação. Ar puro. Vale muito a pena rodar aqui nessa serra aí. Se você ainda não veio, venha fazer essa serrinha aqui que você vai gostar. Aí tem uns carcarais que ficam aí na beira da estrada. Comendo alguns bichos que são atropelados. E o sol nascendo lá atrás. Como eu falei, tem que reduzir de quarta. Tem que botar a terceira, dependendo do trecho. Mas a maior parte do trecho aqui subindo é quarta e quinta. Olha aí o sol. É muita curva. As curvas são muito cima uma da outra. Tem que ficar bem, bastante atento aqui para subir. Olha aí o sol. Mas a suzuquinha sobe bem. Com uma pessoa só, mas mais fácil para ela subir. Mas eu já cansei de subir isso aqui com a com a dona Maria na garupa. E ela também subiu de boa. Aqui tem uns trechos aqui que tem asfalto meio irregular. Alguns remendos. E isso é perigoso também, né? Tem que ficar ligado. Principalmente na parte que dá subida aqui, ó. O trecho está mais prejudicado aqui é na parte da subida. Na pista de subida. Logo aqui na frente, a gente vai ter uma fonte aqui de água potável. Água mineral. Várias pessoas param aqui também para pegar água. Olha ela aí, ó. Isso aqui é um pedacinho também que tem que ficar atento. Principalmente quem está descendo. Olha aí a fonte. porque está sempre molhado, né? Então, o risco de derrapar e descorregar é grande. Tem que descer de boa. E aqui é a parte que dá para ter um visual melhor aqui da parte da subida. O melhor lugar para observar aqui a serra é daqui. Mas não tem um recuo, não tem onde parar. Então, não dá para as pessoas aproveitarem muito o visual, né? Eu acho, particularmente, que deveria ser melhor explorado esse pedaço aqui. Poderiam fazer um deck ali, um recuo ali para estacionar, para poder admirar a paisagem. Mas ainda não o fizeram. Aqui tem um trechinho aqui, plano, ó. Que você pensa que já terminou a subida, mas na verdade, você ainda está na metade da subida. Aqui para lá, ainda tem um pouco de subida ainda. Curvinha bem fechadinha aqui, ó. Agora já começou a subir novamente. Já temos sete quilômetros até aqui. Desde o início ali do quebra-frástico ali, da polícia militar, até aqui já estão sete quilômetros, sete e meio. O asfalto continua ruim aqui na parte da subida aqui. Meio irregular, meio remendado. Alguns buracos nas curvas. Aqui tem mais um trechinho plano, ó. Mas ainda não é o final da subida. Estamos a oito quilômetros e meio subindo. E a minha mão está geladinha, hein. Caraca, se eu tivesse eu colocado aqui a polânia aqui para dar uma... Porque o sol não está pegando aqui ainda. Só lá na pista de descida aqui eu vou pegar sol. Outro caracaralho, ó. Agora sim. Agora estamos nos aproximando do topo aqui da subida. Mais um trechinho plano. Aqui dá para ter uma visão dessa pedra aí, ó. Bonitona. Muita vegetação dos dois lados. Também dá para ver um pouco lá embaixo, ó. Mas a vegetação atrapalha um pouco de ver. E estamos subindo aí, ó. De quinta. De vez em quando joga uma quarta. Mais um trechinho molhado. E chegamos aqui ao topo da subida da Serra Teresópolis-Petrópolis, ó. Limite de município. Petrópolis-Teresópolis. E agora são seis e dezenove. Foram dez quilômetros e trezentos metros até aqui. Desde o quebra frasco até aqui no topo da serra. Dez quilômetros. E gastei, para fazer esses dez quilômetros, gastei quinze minutos subindo. Na faixa aí de sessenta quilômetros por hora. Subindo de quarta, de quinta. E agora vamos começar a descer a serra de Teresópolis. No sentido Itaipava. E agora vamos começar a descer a serra de Teresópolis. E agora vamos começar a descer a serra de Teresópolis. E agora vamos começar a descer a serra de Teresópolis. E agora vamos começar a descer a serra de Teresópolis. E agora vamos começar a descer a serra de Teresópolis. E agora vamos começar a descer a serra de Teresópolis.